Eita! Batalha! Batalha! 50 pra cada, claro, se os dois estiverem aí. Dodô Henrique versus Henrique Paiva. Vamos fazer o VAR aí, né? Vamos primeiro dar uma olhada em como ficaria um setup good de uma batalhazinha entre duas pessoas. Um setupzinha que good seria o quê? 3 Easy Knife e 3 Covert dá 100 dólares, velho. Legal! Quanto que eu preciso depositar na conta dos dois pra ter 100 dólares? 72 dólares na conta de cada um pra fazer essa batalha, hein, Clã? Paulo, abre essa batalha pra 3 pessoas que eu vou entrar também. Abro? Eu tô tiltado mesmo? Vai que vai! Se quiser eu abro até pra 4! 4 pessoas. Se 2 pessoas quiserem entrar aí, vai entrar, ó. 3 e 3. 99 e uns quebrados. Criar. Se alguém quiser entrar na batalha aí, mano... Se alguém quiser entrar... Alguém vai sair tuxadão, velho. Ele não vai entrar não, mano. Eu tô achando que eu vou entrar na minha conta secundária e vou colocar... E vou rapelar geral, velho. Eu não quero nem saber. Foi! Eu sou o Plisgaben! O Zaki ganhou uma faca. Puta que páreo. Aqui já acabou. O Zaki ganhou, velho. O Dodô Henrique ganhou outra faca! Eles estão empatados! 91 a 95! Meu Deus! O Dodô Henrique passou a 123! E o Dodô Henrique ganhou! Olha lá, velho! Forrou o mundo! Depositei 75 dólares na conta de cada um, né? A batalha. Quem ganha leva tudo. Ele saiu com 327 dólares! Pior que não tem nenhuma faca disponível nesse valor de 85, 77. Mas dá pra gente pegar uma luva pra ele aqui. Vamos resgatando as skins primeiro. Resgatar esse M4 Hyper Beast, esse M4 Bullet Rain, essa USP, essa outra M4, essa Famas, essa USP. É, velho! Ele tá tuxado na skin agora. A CZ, a outra USP, mais outra M4. M4 Desert Eagle, Alp Hyper Beast, M4 Desert que não tem, a gente pega essa Mac 10. Nossa Senhora! Aqui forrou, velho! Aqui forrou! Saulo, eu não tinha nada no inventário. Tá lá, agora tu tem tudo! Tudo e como tu não tinha nada, você falou, vou pegar skins diversas aqui, tá ligado? Uma P250. E a P90 não tá disponível? Dual Beretas. Five Seven. Vou pegar umas skins aqui, velho! Essa SG aqui, ó. Vamos forrar o inventário dele de item, velho. Vamos encher o inventário dele de item. Essa Glock Candy Apple. É, mano, é! Forramos na conta do inscrito. Tiveram algumas skins que não estão disponíveis no momento, mas que eu vou deixar aqui pra ele pegar. Como, por exemplo, o Desert Eagle Cold Red. É Alp Hyper Beast, que eu acho que não compensa a gente arriscar. Porque são itens realmente muito legais. Vamos tentar pegar essa Alp de novo. Esse M4 aqui também. Essa Famas aqui também. Essa Desert aqui também. Vamos tentar pegar de novo, velho. Mano, Navaja. Essa Navaja aqui troca por uma Luva. Qual vai ser a skin muito foda que tu vai escolher? Tipo, a K Bloodsport, a K Vulcan, Alp Boom, M4 Decimate. Tu pode escolher qualquer uma skin. Tipo, vai ser uma skin foda e uma Luva. 80 contos, 50, mais 50 do Azul's Pidente, cara. Ô, Dodô, você quer a Luva Vermelha, a Luva Casey Harden, a Luva Bronze? Qual que tu quer? Vai de wraps, então. Pô, entre a Arboreal e a Girafa. Tu prefere a Arboreal ou a Girafa? Eu também. Eu sou do time Handwraps. Também gostei da sua decisão. Eu sou do time Handwraps. Arboreal. Fechou. E se tu quiser outra Luva ao invés de outra skin, dá pra pegar outra Luva ainda. Deixa a faquinha aí e depois ele pega. É, tem essa opção. Se aparecer uma faca por menos de 85, é porque vai dar a opção pra você trocar. A faca mais barata aqui é 88, tá vendo? 88. Não tem nenhuma menos de 85. Então você fica ligado no... Eu acho meio difícil aparecer faca aqui por menos de 85. Mas aí você fica aqui dando F5 às vezes, né? Vou deixar a faquinha aqui então, fechou? Tu já tá de Alp. Tu já tá de M4x1. Tu já tá de M4x4. Tu já tá de outro M4 aqui que dá pra pegar. A Famas. O seu inventário tá literalmente completo. USP, Glock, Desert, Code Red que tá aqui. Elas não tem no momento, mas você vai solicitando até aparecer. Tá faltando uma AK no teu INV, velho. Tá lá! Tá lá, Nightwish. Agora não tá mais faltando AK, não. Agora não tá mais faltando AK, não. INV completo, velho. 75 dólares na conta do inscrito. 75 dólares e virou tudo. Aí, 43 reais AK. Alp, 165. A luva, 462. 6 a Glock. 84 a M4. 53, 53. 5 conto. 50. 6. 5. 5. 6. 5. 93. 30. 26. 5. Ó, chegou a MAC. A MAC veio StatTrek ainda. Mais 22 reais. Então, Dodô, o que você ainda tem pra pegar aqui? A faca, a Famas e a Deserte. Não faça aprimoramento. Não venda pra abrir mais caixa. Não faz merda. Não faça merda. Então, CSGO.net, cupom sonho, 40% de bônus. Deu bom demais essa batalha aqui. Aí, ó. A Famas agora veio. Tá vendo? Se ficar insistindo, vem. Tá vendo? A Famas veio. Entrou. Alguém colocou pra vender, já... Aí. A Deserte também veio. Ah, tá vendo? Se a gente fosse, como, ansioso, a gente ia arriscar pra ganhar outra skin. É, ó. Já chegou a Deserte, inclusive, ó. Porque, literalmente, guys, de verdade mesmo, pra mim, isso daqui é um inventário completo. Pra vocês aí do chat, isso é um inventário completo? Tem a faca aqui ainda pra chegar. Então, é faca, luva e todas essas skins. Isso daqui é um inventário completo, pô. E o engraçado é que ele não tinha nenhuma skin. Tipo, zero. Zero skin. Mais do que completo, porque ainda tem item duplicado. Justamente. Por exemplo, essa USP aqui. Se ele quiser, ele consegue depois trocar essa USP por várias skins mais baratas pra só completar o inventário. Pra completar a lacuna. Tipo, Tec9, Mac10... Não, Mac10 a gente pegou, né? Mac10 a gente pegou uma bem God. MP9. Vamos fazer só um cálculo de mais ou menos quanto que a gente ganhou aqui na conta dele, velho. Mano, vamos ver a faca mais barata. Colocar aqui, ó. Faca. Vamos colocar aqui que ele pegue a mais barata. 4, 4, 1. 1.744, guys. A gente depositou na conta dele 72 dólares em reais. A gente depositou na conta dele mais ou menos 340 reais. Sensacional. CSGO.net, cupom sonho, 40% de bônus no seu depósito. 5, 2, 1.122 продácio. 6, 2, 3.112. 5, 2, 1.644, G1. 5, 3, 2, 1.212. 6, 2, 2, 1.232. 5, 3, 2, 2, 1.333. 6, 3, 1.324.